Dia 16 de janeiro, São Marcelo I. O santo do dia 16 de janeiro nasceu antes dos anos 300 d.C., durante o Império Romano. Conheça sua história e aprenda sua oração. No início de 304, após a morte do Papa Marcelino, a Igreja Católica viveu um longo e confuso período de sua história. Eram muitas as incertezas e perseguições, o que fez com que ela ficasse desorganizada, inclusive internamente. Foi neste cenário que apareceu a figura singela de Marcelo I, que foi por muitos anos confundido com o próprio Marcelino, o que foi ocasionado pela crença de alguns biógrafos de que eram a mesma pessoa. Além disso, alguns historiadores chegaram a afirmar que São Marcelo I teria sido apenas um padre. No entanto, tudo foi esclarecido e hoje sabe-se que ele foi um Papa e um santo dentro da Igreja Católica. Além de conturbado para a Igreja, os anos 300 não foram agradáveis para o Império Romano. Isso porque, nesta época, sua queda histórica já havia sendo desenhada. O imperador Diocleciano mostrava-se um tirano insensato e insano. Além disso, não comandava o Império, não governava por si mesmo. Ele era comandado por seu vice, Gelário. Foi a mando de Gelário que Diocleciano decretou a mais cruel, feroz e sangrenta perseguição aos cristãos na época, o que se estendia a todos os territórios de domínio do Império Romano. Nesta época, a Cátedra de São Bento passava por um período de vicátio, período de tempo em que há ausência entre a eleição legítima e a entrada de um novo pontífice. Foi, assim, uma época bastante obscura e com muitos solavancos para toda a Igreja Católica. Havia uma agonia e confusão generalizada que era provocada pelas heresias e também pelos lápis, figura que surgiu em decorrência das perseguições. No ano de 308, no dia 27 de maio, Marcelo I foi eleito Papa. Ele era um presbítero de origem romana humilde. Era muito generoso, com caráter firme e com fé inabalável. São Marcelo I assumiu a direção da Igreja como Papa, depois de quatro anos da morte de seu antecessor, e teve a difícil tarefa de reorganizá-la. São Marcelo I foi preso por ordem do imperador Marchêncio, que o exilou e depois o obrigou a trabalhar em sua própria igreja, que foi transformada em um estábulo. O santo do dia 16 de janeiro morreu em decorrência dos maus tratos recebidos no ano de 309. Em mesma data, a Igreja declarou o santo e mártir da fé, sendo o seu dia, então, comemorado nesta data. São Marcelo I, rogai por nós. Oração para São Marcelo I. Para que suas preces sejam atendidas, faça esta poderosa oração para o santo do dia de hoje com muita fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Pai Celeste, doador da vida e da santidade, dignai-me receber o dom da fé e viver a serviço do vosso Evangelho. Faça com que eu seja um cristão honesto e solidário e aprenda de São Marcelo I o valor da bondade e da acolhida. Por Cristo nosso Senhor. Amém.